Eu queria tanto te ver Que sinto em meu coração Quando te vejo passar Brilha uma luz em meu olhar É tão difícil pra mim Ter você distante assim É tão imenso que não sei dizer Não tem tamanho esse amor por você Só um dia te ouvi dizer Que tudo na vida é só eu e você Ah, ah, ah Que tudo na vida é só eu e você Ah, ah, ah Que tudo na vida é só eu e você Eu queria tanto te ver Só pra falar pra você Como é grande a paixão Que sinto em meu coração Quando te vejo passar Brilha uma luz em meu olhar É tão difícil pra mim Ter você distante assim É tão imenso que não sei dizer Não tem tamanho esse amor por você É tão imenso que não sei 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 Tu já não és mais A razão do meu viver A razão do meu viver Já tem outro alguém Bem melhor do que você Tudo que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Dos bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais sua amante Procure me esquecer Você Vai sofrer na solidão Por que não pensou Por que não pensou Que machucou meu coração Que machucou meu coração Tudo que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Só quero lembrar Os bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Pra bem longe de você Eu já não sou mais sua amante Procure me esquecer Eu já não sou mais sua amante Procure me esquecer É bem melhor que eu vá embora É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais sua amante Procure me esquecer É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais sua amante Procure Procure me esquecer Lembro-me, Ziane Que você nasceu É o maior presente que o Senhor me deu Oh, Kelly Oh, Kelly Com esse jeito lindo Todos conquistou Este rosto de anjo que traduz O amor Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Deus te proteja Te conserve sempre assim Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Deus te proteja Te conserve sempre assim Lembro-me, Ziane Que você nasceu Eu és o maior presente que o Senhor me deu Oh, Kelly Oh, Kelly Com esse jeito lindo Todos conquistou Este rosto de anjo que traduz O amor Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim Cruz Cruz, Cruz, Corrente Cruz, Cruz, Corrente Cruz, Cruz, Corrente Lembro-me, Ziane Que você nasceu És o maior presente que o Senhor me deu Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Com esse jeito lindo Todos conquistou Este rosto de anjo que traduz O amor Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, Kelly Deus te proteja Deus te proteja Deus te conserve sempre assim Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly Não foi por acaso que a gente se encontrou Não aconteceu simplesmente o nosso amor Só estava escrito no livro do saber Mesmo antes da gente nascer Você sem querer não me esperava E eu sem saber por você procurava O destino sabe o que vai acontecer Você nasceu pra mim, eu pra você Nosso mundo é um simples caso Como acaso a gente se ama pra valer O nosso encontro antes foi remeditado Você nasceu pra mim, eu pra você Você nasceu pra mim, eu pra você Você nasceu pra mim, eu pra você Você sem querer por mim, eu pra você Você sem querer por mim, eu esperava E eu sem saber por você procurava O destino sabe o que vai acontecer Você nasceu pra mim, eu pra você 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 Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim, eu pra você Minha paixão Minha paixão Não consigo viver assim Tão distante De quem tanto eu amo E é você Minha paixão Quanta falta Quanta falta você me faz Se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava sim Amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Eu amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Com você Cus, 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 cus Cus, 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 cus Minha paixão, não consigo viver assim Tão distante, de quem tanto eu amo E é você, minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você, eu voltava pra mim Voltava sim Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, 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 como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, 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 como eu te amo Caminhando encontrei alguém e apaixonei Foi assim de repente surgiu como sol de verão Como posso te esquecer, menina Se a recordação não sai de mim Sentimentos ficaram em meu peito Depois do amor Eu insisto nesse meu disfarce Mas ainda te amo Continua essa minha escalada Preciso te encontrar Se existe outro alguém contigo Não importa se é amor dividido Quem quiser pode me criticar Será que vou viver assim a vida inteira Preciso dela de qualquer maneira O importante é tê-la aqui comigo Não vai embora Vem aliviar meu sofrimento Te quero sempre a todo momento Preciso sair dessa solidão Cruz, 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 cruz Caminhando encontrei alguém e apaixonei Foi assim de repente surgiu como sol de verão Como posso te esquecer, menina Se a recordação não sai de mim Sentimentos ficaram em meu peito Depois do amor Eu insisto nesse meu disfarce Mas ainda te amo Continua essa minha escalada Preciso te encontrar Preciso te encontrar Se existe outro alguém contigo Não importa se é amor dividido Quem quiser pode me criticar Será que vou viver assim a vida inteira Preciso dela de qualquer maneira O importante é tê-la aqui comigo Não vai embora Vem aliviar meu sofrimento Te quero sempre a todo momento Preciso sair dessa solidão Será que vou viver assim a vida inteira Preciso dela de qualquer maneira Só você conhece o meu desejo Só você conhece o meu gostar Só você suporta o meu jeito Esse meu jeito de te amar Vem que eu sinto tanto a tua falta Vem me traz depressa teu calor O meu mundo já não vale nada Sem você não sei nem mais quem sou Quando a gente faz amor É tão gostoso que eu quero mais Só você conhece o meu desejo Só você conhece os meus desejos E como você me satisfaz Traz o meu amor Vem depressa me faz feliz Traz a minha esperança perdida Pois você é tudo que eu sempre quis Quando a gente faz amor É tão gostoso que eu quero mais Só você conhece o meu desejo Só você conhece os meus desejos E como você me satisfaz Traz o meu amor Vem depressa me faz infeliz Traz a minha esperança perdida Pois você é tudo que eu sempre quis Traz o meu amor Vem depressa me faz infeliz Traz a minha esperança perdida Pois você é tudo que eu sempre quis Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo não há no mundo quem a sentiu Por uma coisinha à toa meu bem me disse adeus e partiu Por esse arrependimento fizer meu bem voltar Eu juro perdoarei e prometo até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo não há no mundo quem a sentiu Por uma coisinha à toa meu bem me disse adeus e partiu Por uma coisinha à toa meu bem me disse adeus e partiu Meu bem me disse adeus e partiu Me disse adeus e partiu Ela me disse adeus e partiu Me disse adeus e partiu Meu bem me disse adeus e partiu Garotinha, garotinha, muito tempo estou de olho no teu sorriso Tipa quero, tipa quero, tipa quero e não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha, muito tempo estou de olho no teu sorriso Tipa quero, tipa quero, tipa quero e não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça, um bate-papo no pontão da sua casa Eu só quero que diga sim, venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim, venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Teu corpo me fascina, teu sorriso lindo Você me dá despesa e eu lhe dou carinho Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha, garotinha, garotinha linda Garotinha, garotinha, muito tempo estou de olho no teu sorriso Tipa quero, tipa quero, tipa quero, tipa quero e não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha, muito tempo estou de olho no teu sorriso Tipa quero, tipa quero, tipa quero e não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça, um bate-papo no pontão da sua casa Eu só quero que diga sim, venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim, venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha, garotinha linda Teu corpo me fascina, teu sorriso lindo Garotinha, garotinha linda Você me dá destreza e eu lhe dou carinho Garotinha, garotinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha, garotinha linda Teu corpo me fascina, teu sorriso lindo Garotinha, garotinha linda Você me dá destreza e eu lhe dou carinho Estava no mesmo lugar Quando senti naquele olhar Foi um caso original Um encontro quase banal Sem muita explicação Seguindo sem destino Desde a primeira vez Foi claro Como as cartas de um baralho Que não me enche a paz E de repente um roi stick flash I go cash O meu coração E claro Eu te tirei pra dançar No meio da escadaria Naquela dança E daí em diante Eu perdi o tato Contato com a realidade Eu só pensava em você Eu só queria você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Busco os correntes Busco os correntes Busco os correntes Estava no mesmo lugar Quando senti naquele olhar Foi um caso original Foi um caso original Um encontro quase banal Sem muita explicação Seguindo sem destino Desde a primeira vez Foi claro Como as cartas de um baralho Que não me enche a paz E de repente um roi stick flash I go cash O meu coração E claro Eu te tirei pra dançar No meio da escadaria Naquela dança E daí em diante Eu perdi o tato Contato com a realidade Eu só pensava em você Eu só queria você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Cus, cus, correntes Cus, cus, correntes É o destino que incentiva, que voa e soa diante estrelas que iluminam, que iluminam Dando a cor ao amor que é beleza Beleza que passa bem perto da gente, que mexe com o corpo, que torne com a mente, que deixa a saudade girando no ar Beleza que passa bem perto da gente, que mexe com o corpo, que torne com a mente, que deixa a saudade girando no ar No ar, no mar, a cor A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza É o destino que incentiva, que voa e soa diante estrelas que iluminam Que iluminam Dando a cor ao amor que é beleza Beleza que passa bem perto da gente, que mexe com o corpo, que torne com a mente, que deixa a saudade girando no ar Beleza que passa bem perto da gente, que mexe com o corpo, que torne com a mente, que deixa a saudade girando no ar No ar, no mar, no mar A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza A cor do amor é a cor da beleza A cor da beleza é a cor da natureza Ilumina, 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 ilumina Assim não vai dar Vou desistir de vez O amor, durar e não ter fim Foi palavras de amor Que o vento levou Pra bem longe de mim Além que o sedutor Vou te procurar E novamente ser feliz Se não te encontrar O destino não quis Ah, eu vou gritar Para o mundo que te quero Te quero amor Me escute amor Amor, amor A solidão me invade E ao meu redor E ao meu redor Paixão e dor Diga por favor Que faltou pra esse amor Durar e não tem fim Foi palavras de amor Que o vento levou Pra bem longe de mim Antes do sedutor Quando o amanhecer Quando o amanhecer Vai estar eu e você Revivendo o grande amor Que nunca teve fim Nunca teve fim Um som, um som, um som, um som A solidão me invade E ao meu redor Paixão e dor Diga por favor Que faltou pra esse amor Durar e não tem fim Foi palavras de amor Que o vento levou Pra bem longe de mim Ángel sedutor Meu ángel sedutor Ángel sedutor Meu ángel sedutor Ángel sedutor Este é o bandeirão Do porrocos dos mulete menino Segundo Te avistei na gafieira Fui logo me apaixonando Quanto mais eu te olhava Você ia rebalando Garota louca Não para de rebalar Garota louca Não para de rebalar Vem moça dançarina Que eu quero te mostrar A dança do rebolado Rebolando sem parar Rebola na lua Rebola na rua Rebola na sua Rebola Rebola na lua Rebola na rua Rebola na sua Rebola Garota louca Não para de rebalar Garota louca Não para de rebalar E eu estrei na capieira, fui logo me apaixonando Quanto mais eu te olhava, você ia rebolando Garota louca, não para de rebolar Garota louca, não para de rebolar Vem moça dançarina, que eu quero te mostrar A dança do rebolado, rebolando sem parar Rebola na lua, rebola na rua Rebola na sua, rebola Rebola na lua, rebola na rua Rebola na sua, rebola Rebola na lua, rebola na rua Rebola na sua, rebola É bola na luz 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 É amor É amor É amor Eu quero convidar a banda Cuscuz com Leite Estava tanto estranho quando ele apareceu Seus olhos que passam e logo me estremecer As amigas falam que eu estou demais Mas é somente ele que me satisfaz É somente ele que me satisfaz É somente ele que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que elas falam que eu sou sonho adorar E digo o que ele significa pra mim Ele é o morango aqui do Nordeste Sabe não resiste a sua cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra E com esse ano eu vou até pra guerra É amor 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 Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou É por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Os aves não existem, eu sou o cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor 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 Quando te vejo na varanda Dá vontade de fazer amor com você Eu te chamo Eu te chamo O que eu quero é ter você sempre ao meu lado Vou te dar carinho, te levar pro ninho E te chamar Vamos fazer amor gostoso Sem ninguém pra reclamar 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 Eu te chamo Eu te chamo Você faz que não me vê Eu te chamo Você faz que não me vê Mas meu amor por você Por você É de um homem apaixonado Tudo o que eu quero é ter você sempre ao meu lado Vou te dar carinho, te levar pro ninho E te chamar Vamos fazer amor gostoso Sem ninguém pra reclamar 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 Sem ninguém pra reclamar